Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ELO, Visa Infinity da Porto Seguro e Visa Platinum do Pão de Açúcar. Os membros e inscritos pediram para que eu fizesse uma análise desses três cartões. Então vamos a essa análise então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, atendendo aos pedidos, vou fazer uma análise dos três cartões para vocês. Visa Platinum do Pão de Açúcar, ELO Diners da Caixa e também o Visa Infinity da Porto Seguro. Observem vocês que nós estamos com um cartão nível Platinum, um cartão nível superior da ELO e um cartão superior Visa. E poderíamos trazer também um cartão Master Black para poder comparar aqui, mas como foi pedido esses três cartões, então vamos na análise desses três cartões. Como vocês sabem, o cartão do Pão de Açúcar traz benefícios voltados ao mercado. Ou seja, quando você usa esse cartão do Pão de Açúcar, a cada R$ 1,00 gasta que vale a 1 ponto. Esse 1 ponto a cada R$ 1,00, você pode transferir para os parceiros Latam, TudoAzul e Smiles. Trazendo então para o TudoAzul a mesma proporção do gasto, ou seja, R$ 1,00, 1 ponto na Azul. Já para Latam e Smiles, a cada R$ 1,00 equivale a 0,88 pontos, transferindo para esses dois parceiros, Latam e Smiles. A anuidade desse cartão, R$ 650,00, dificilmente consegue isenção negociando com o Itaú devido aos benefícios do cartão. Uma, porque o spread do cartão para compras internacionais é 0% e a cotação do dólar é comercial. Dando ao cartão essa energia para que os clientes consigam esse cartão e utilize para ganhar pontos e milhas junto aos parceiros. O diferencial desse cartão é que se você usar ele dentro das redes do Ponto de Açúcar, você tem descontos através dos produtos selecionados. Ganhando aí 20% de desconto entre outros produtos com desconto e margem do supermercado. Além disso, você também pode pegar esses pontos e transferir para o parceiro com bonificação. Ou seja, imagine você gastar R$ 2.000,00 no mês e ganhar 2.000 pontos. Esses 2.000 pontos ficam parados no programa de fidelidade do Ponto de Açúcar. E aí chega uma parceria, por exemplo, da Azul pedindo que caso você transfira os pontos do cartão dos parceiros, no caso do Ponto de Açúcar, você ganha até 100% de bônus sendo cliente do programa TudoAzul e seguindo as regras de 6, 1 ano de fidelidade ao programa TudoAzul. E aí de 2.000, então, seria 4.000 pontos que você transferiria para o parceiro, no caso TudoAzul. Ou uma promoção da Smiles, transfira os pontos do cartão e ganha até 100% de bônus. Ou seja, você teria 0.88% de bonificação e 100% de benefício na transferência. Então dobraria aí os pontos do seu cartão do Ponto de Açúcar no programa de Smiles. Então, teoricamente, seria isso. E todos os benefícios que o cartão Visa Platinum tem aí que eu vou mostrar para vocês agora. Central de Atendimento Visa, Visa Airport Companion, você pode cadastrar o cartão, mas tem os acessos que serão pagos, né? Digital Concierge, Visa Luxe Hotel Collection, Garantista Entida Original, Emergência Médica Internacional, Médico Online, Proteção de Compra, Proteção de Preços, Saque Emergencial, Cartão Emergencial, Vai de Visa, estes são alguns dos benefícios do seu Visa Platinum Ponto de Açúcar. Agora vamos verificar aqui sobre o cartão Visa Infinity, no caso, a Porto Seguro. Vamos lá. Esse cartão aqui, da Porto Seguro, é o novo Visa Infinity. Já temos um vídeo falando deste cartão para vocês aqui. Este cartão, ele é um cartão voltado para o público de alta renda. Para adquirir este cartão, a renda mínima é R$ 30.000, no caso do Ponto de Açúcar, é R$ 5.000, já é possível solicitar o cartão. A pontuação deste cartão pode chegar até 3 pontos a cada dólar gasto no exterior e 2,2 pontos nacional. A anuidade deste cartão é bem salgada, é R$ 1.500, podendo isentá-la através de gastos mensais ou investimentos. Gastos igual ou superior a R$ 18.000, você isenta 100% a anuidade naquele mês. Gastos abaixo desse valor, você irá pagar a anuidade, mediante o programa de isenção, podendo ser 50% de desconto, 100% ou 100% anuidade você terá que pagar. E também isenta através de investimentos. Você investindo R$ 100.000 ou mais na Porto Invest, você isenta a anuidade do cartão também. Então, na melhor performance aqui seria os investimentos de R$ 100.000 ou mais para não pagar a anuidade do cartão. O cartão titular ainda você pode solicitar 3 cartões adicionais inteiramente grátis, com todos os benefícios que eu vou falar aqui para vocês. 10 acessos ao Long Key, 10 acessos ao Priority Pass ou 10 acessos ao Dragon Pass. Ou seja, os 3 programas de benefícios em um único só cartão, onde os 3 adicionais também podem participar deste evento. Além disso, por ser um Visa Infinity, ele te dá acesso a centenas de salas VIPs. Por ser um Visa Infinity e todos esses benefícios de sala VIPs, você pode usar praticamente todas as salas do Brasil e do mundo afora que aceitam o Dragon Pass, Lounge Key ou Priority Pass. Só para você ter uma ideia, você está viajando por Guarulhos, por Rio de Janeiro, por Curitiba, Florianópolis, Recife. Você tem lá a sala VIP, ou tem um espaço para descansar também. Tem outros benefícios que o cartão te dá, além de restaurantes grátis, usando o benefício do cartão. Então, esse cartão, os pontos dele nunca expiram. E para transferir os pontos para os parceiros Latam, Azul e Smiles, a partir de 15 mil pontos acumulados no cartão, já é possível transferir para os parceiros. E com aquela bonificação que você sabe, você ganha até o dobro dos pontos na bonificação. Então, transfere 15 mil pontos para Azul e ganha mais o dobro, então seria 30 mil. Transfira 15 mil pontos para Smiles e ganha o dobro de pontos, 30 mil. E assim sucessivamente. Os adicionais também têm 10 acessos ao longo de Kia, Dragon Pass ou Pride Pass. Portanto, esses 10 acessos você pode vender da forma que você quiser. Se quiser levar convidados junto, você pode ir utilizando esses 10 acessos que o cartão te dá. Isso para o Visa Infinity. Além disso, o Visa Pass, o Visa Fast Pass, lá em Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3, que você pode também utilizá-lo através do Dragon Pass. Então, seriam esses benefícios, além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E por ser um cartão da Porto Seguro, tem tag grátis da Connect Car. Você pode bater o desconto dos pontos que você tem, transformar por cashback. Você pode bater os pontos em desconto nos seguros da Porto Seguro, entre outros benefícios que a Porto Seguro tem junto ao seu Visa Infinity. Você vê que são dois cartões, dois mundos diferentes. Esse cartão proporciona para o cliente uma vantagem maior em viagens, benefícios em solo, no caso, sala VIPs, alimentação grátis através dos parceiros do Lounge Key, Dragon Pass, Pride Pass. Ou seja, você pode almoçar grátis no restaurante, usar sala VIP, tomar um banho grátis nas salas VIPs, ganhar pontos turbinados ao cartão, transformar os pontos em cashback ou em pontos para bonificação dos parceiros. E assim, sucessivamente, além dos benefícios do Visa Infinity que eu vou mostrar para vocês agora. Central de atendimento Visa, Visa Airport Company, 10 acessos grátis. Digital Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, Seguro para veículo de locadora, Perda ou roubo de bagagem, Emergência Médica Internacional, Médico Online, Atraso de bagagem, Atraso de embarque, Perda de conexão aérea, Proteção de compras, Proteção de preços, Saque Emergencial, Cartão Emergencial, Cancelamento de viagem, Garantia Estendida Original, Vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Visa Infinity da Porto Seguro tem para você. Já o Elo Diners da Caixa tem outro propósito também referente aos dois cartões. O cartão Elo Diners da Caixa te dá um chip de viagem grátis para viagens internacionais. Ele te dá também transfer urbano para viagens internacionais, usando o cartão Elo Diners da Caixa. A pontuação do cartão é 2,3 pontos para compras nacional e 3,3 para compras internacionais. O cartão da Caixa Elo Diners te dá acesso ilimitado ao Priority Pass, com o direito a um convidado por visita. Então, acesso ilimitado ao Priority Pass, com o direito a um convidado por visita. A anuidade dele é 12 parcelas de R$91,67, o total de R$1.100 a anuidade deste cartão. Três adicionais inteiramente grátis, com os mesmos benefícios, levando um convidado por cada cartão. A anuidade dele está com uma promoção até 31 de dezembro, um ano a isenção da anuidade. Então, contratando o cartão, você tem um ano grátis na anuidade do cartão, até 31 de dezembro na contratação desse cartão. Logo depois, a anuidade é 12 de R$91,67. Contratando o cartão, você ganha 10 mil pontos de bonificação no uso do cartão. Então, no primeiro momento, você ganha 10 mil pontos junto ao cartão da Caixa Econômica, esse Elo Diners. O limite mínimo dele é R$25 mil, o mínimo na contratação desse cartão. O cartão também te dá acesso ilimitado à sala VIP do Elo em Congonhas. Ou seja, clientes Elo têm acessos ilimitados à sala VIP em Congonhas através deste cartão aqui, Elo Diners da Caixa. E, além disso, ele tem os benefícios do Elo Flex, que são os benefícios para você utilizar utilizando o cartão em serviço de residência, PET, entre outros mais, através do seu cartão Elo Diners da Caixa. Ou seja, é diferente os benefícios deste cartão, deste cartão e deste cartão. Ou seja, muitos usam esse cartão para ganhar milhas. Ou seja, pontos bonificados devido à sua maior força de compras. Ou seja, vou comparar os três para vocês terem uma noção quem que ganha mais pontos usando os cartões. Então, vamos na tela com o cálculo agora para vocês. Vamos imaginar, então, gastando R$ 2.000 por mês neste cartão. Então, eu teria durante 12 meses e já vou utilizar também a bonificação. Então, vamos lá. Gastando R$ 2.000 por mês, eu teria, no ano, R$ 24.000 de pontos, no caso do Pão de Açúcar. Então, R$ 24.000 de gastos anual, R$ 24.000 no programa. Se eu transferir para TudoAzul, então eu teria R$ 24.000. Se eu bonificar 100%, então eu teria R$ 48.000. Se eu transferir, então, para Alatã ou Azul, então seria R$ 0.88 vezes R$ 24.000 seria, então, R$ 21.120. Vezes 2, na bonificação, R$ 42.240. Então, seria essa bonificação neste cartão. Agora, no Porto Seguro, utilizando nacional, apenas nacional. Então, é 2,2 pontos. Então, vamos falar que eu gastaria aqui, no caso, R$ 24.000, dividido por R$ 5.4, que é o dólar, daria R$ 4.454, vezes R$ 2.2, te daria R$ 9.776. Se você dobrar, daria R$ 19.552. Esses pontos podem ser para Latã, para Azul e para Smite. Você vê que o Pão de Açúcar dobra a pontuação sobre o cartão da Porto Seguro. E já da elo da caixa, a pontuação vamos utilizar também, apenas nacional, R$ 2.3. Então, R$ 24.000, dividido por R$ 5.4, a mesma conversão do dólar, R$ 4.444, que é R$ 4.444, vezes R$ 2.3, porque o da caixa é R$ 2.3, nacional. Daria R$ 10.221, R$ 10.221, vezes R$ 2. na bonificação, daria R$ 20.442 pontos. Você observa que o Pão de Açúcar, da mesma forma, R$ 24.000 iria para R$ 48.000 pontos, no dobra. Aqui no dobra, daria R$ 20.452. Então, em termos de pontos, o Pão de Açúcar leva vantagem. O pessoal usa muito mais o Pão de Açúcar na estratégia de ganhar pontos. E para viagens, utiliza esses cartões em viagens. Então, por exemplo, vai usar um salão VIP, vai fazer um chip de viagem, um transferir urbano, vai na Elo. Vai usar a salão VIP, Dragon Pass, Priority Pass, Lounge Key, vai no Visa Infinite da Porto. E já o Visa Platinum, do Pão de Açúcar, utilizaria para ganhar pontos. Então, você observa que todos são cartões diferentes um do outro. E que um complementa o outro. Então, por exemplo, eu quero ter um cartão que me dá acesso ao Dragon Pass e ao Lounge Key. Eu teria o da Porto Seguro e complementando a pontuação. desse cartão. Eu quero um cartão que me dá chip de viagem, transfer urbano e acesso grátis ao Lavipe. O Elo Dines da Caixa, do Banco Brasil ou do Bradesco. E o Pão de Açúcar Visa Platinum. Então, você observa que a anuidade desse cartão é R$650,00, R$1.100,00 nesse cartão e R$1.500,00 nesse cartão. E cada um tem um benefício e um propósito diferente. Se o seu caso é eu não viajo nada, mas eu quero juntar muitas milhas, é o Pão de Açúcar, a sua estratégia. Se no seu caso eu viajo muito e eu não tenho condições de ficar trocando de cartão e tal, então no seu caso seria o Pão, seria a Porto Seguro ou o Diners. Eu viajo muito para fora do Brasil, Leandro, então eu preciso ter um cartão que me dê muitos acessos à sala VIP. Limitado o acesso ao Private Pass através do Diners da Caixa. Chip de viagem grátis e transfero urbano grátis. Então, para viagens, um contexto legal aqui seria o Elo da Diners da Caixa em complemento com a Porto Seguro Visa Infinite, tá certo? Juntando milhas, Visa Platinum, Pão de Açúcar é o melhor cartão para vocês, então, nesse quesito. O diferencial é que você não teria a isenção da anuidade desse cartão. O Itaú está colocando dificuldade para fazer essa isenção. Então, caso você consiga, é um ótimo cartão. Caso não consiga, é um ótimo cartão também. Porém, tem que ser feita uma conta para ver se para você vale a pena manter esse cartão pagando anuidade de R$650 anual, certo? Pessoal, está aí para vocês a análise dos três cartões aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Atarrenda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Lima Rodrigues, um grande abraço. André Gomes, um grande abraço. Marcos Elingar, um grande abraço. Sandra Maria, um grande abraço. Paulinho Varjão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.